Pessoal, nós estamos aqui na casa do meu amigo Marcel, em São Paulo, quem está no Instagram já sabe, o Marcel é um criador de peixes primitivos, não é Marcel? É isso aí. Marcel, muito obrigado por me receber aqui. Beleza, Antônio? Aí, beleza. Beleza, Antônio é todo meu, viu? Ó, me fala aqui, Marcel, eu tenho um conceito de peixe de umbo e é muito diferente do que eu estou vendo aqui, como que eu posso chamar os seus peixes, Marcel? Então, são peixes primitivos, mas não deixa de ser juntos pelo porte deles e é uma linha mais exótica. Nossa, muito legal. Agora me fala uma coisa aqui, nós vamos mostrar todos os detalhes do aquário do Marcel, então galera, se você não quiser perder nada, vai dando o seu joinha, porque hoje nós vamos trocar uma ideia com o nosso amigo Marcel, logo depois da vinheta, falando um pouco mais sobre esses três belíssimos aquários, galera. Tá bom, galera? Um bom vídeo para vocês aí. Tchau. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus. Aqui é o Antônio, do canal Antônio Crédito do Aquarismo Brasil, estou em São Paulo, na casa do meu amigo Marcel. Muito obrigado por me receber aqui. O prazer é todo meu, viu? Valeu, cara. Ó, o Marcel, ele cria peixes primitivos. Galera, enquanto o Marcel vai falando as particularidades desses aquários e de cada um desses peixes, a gente vai mostrando imagens para vocês aí. Marcel, me fala esse primeiro aquário de fundo branco. O que nós temos aqui? Então, esse aí era um White Tank, né? Que aí depois acabou virando um Pink Tank, né? Ficou rosa, né? Por causa da Supreme Head, né? Que eu estou dando uma bronzeada nela, né? Aí está usando essas lâmpadas UV internas, né? Aham. Aqui, tem Datinoide, né? Que não seria tão primitivo, mas pelo tempo que ele demora para crescer, ele é um primitivo, na minha opinião, né? Aham. Aí tem bastante Lepisosteus Oculatus, tá? Certo. Tem uns 15 aí por aí. Nossa, eles são lindos, cara. Que eles mimetizaram legal, ficaram bem branco, né? Nossa, eles ficaram platinados. Que lindo. Aí tem o carro-chefe, né? Que é a Aruanã Supreme Head. Certo. Tem uma English Air Platinum. Sim. Que é exclusividade também. Ela está com uns 28 centímetros. Ainda vai crescer bastante, né? Certo. E aí tem meia dúzia de Datinoide, né? Aham. E é basicamente isso, minha fala. Tá. E o que que você tem aí, esses dois aquecedores gigantescos, cara? Me fala sobre esses aquecedores. Então, ele não chega a ser aquecedor, né? O que que é isso? É uma lâmpada UV, UVA, UVB interna, né? Que se eu coloco uma UV em cima, o vidro vai filtrar os raios, né? A radiação. Aí o pessoal lá na Malásia, na Ásia, cria internamente, né? Porque toda a Aruanã, Red ou até mesmo Golden, ela tem que bronzear pra ela pegar a cor. Tá? E ela ainda é juvenil, ela ainda vai evoluir muito, né? Tá. Se você for ver o padrão dela, depois tem que ficar na Key Gold do certificado dela ali, né? Que é vermelha, vermelha mesmo. Ó, galera, você viu que legal? Eu aprendi mais uma hoje. Eu pensava, nossa, pra que um aquecedor aqui tá, mano? Nossa, senão a conta de luz não ia vencer. Então, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Olha só, olha só, Marcel, primeiro lugar, você tá de parabéns pela saúde do seu aquário. E olha assim, galera, esse aquário tá em tratamento, né? Tá, tá. Então, assim, não porque teve doenças, mas porque teve brigas, né? Sim, sim. E sempre que há brigas, o Marcel faz um tratamento. Então, ele até pediu desculpas por achar que a água não tá do jeito que ele gostaria, mas pra mim tá perfeita. Marcel, nós estamos falando aqui sobre aroanã. Eu sei que existem aroanãs e aroanãs, né? E eu sei que as aroanãs que você tem são aroanãs selecionadas, importadas. Mas eu queria que você explicasse a diferença de uma aroanã comum e a aroanã que você tem aqui, que essa é a Supreme Head jovem ainda, né? Isso, acho. É, basicamente, né? Tem um grupo, né? Aroanãs tem várias espécies, né? Sim. E ela é asiática, né? Só que a grade dela, né? Seria um padrão AAA, que seria por causa da coloração, né? Que é cruzamento genético, aí essa é a Supreme Head. Que é o máximo, Dom. Que no Brasil, por enquanto, é a mais top que tem, né? Nossa, que legal, cara. Sim. Ô, Marcel, até, pessoal, eu vou pedir a gentileza do Marcel pra pegar aquele certificado ali e mostrar pra gente. Porque, assim, explica aqui, o que que é isso aqui? Por que que isso é um item tão desejado entre os apreciadores de aroanãs? Isso aí é, basicamente, como se fosse o pedigree do peixe, né? Que é o certificado, né? De identificação, que tem o número do microchip, né? Que todas as aroanãs são microchipadas, né? Ah, é, cara? Se tiver aquele aparelhinho passar, vai dar, tem que bater a numeração, né? Sim. E é importada da Malásia. Ah, que legal, cara. Você tá de parabéns. Quanto que ela chegou pra você aqui? Então, na verdade, ela foi pra um amigo meu, né? Que aí eu acabei, né, fazendo um rodo, né, bem bolado, né? E não perdeu a chance de pegar essa aroanã, cara. Que sempre foi um sonho, né? Que pra mim é um sonho realizado. Não pelo valor, mas sim pelo padrão do peixe, né? Que é algo exclusivo, né? É um padrão, assim, sensacional. Olha, eu não sei. As aroanãs que eu vejo por aí, né? Comummente, nos locais que eu vejo, ela não tem esse corpo tão curvo. Existe diferença de padrão de corpo de aroanã também? Existe. Tem umas que eles falam que é cabeça de colher, né? Tem umas que chegam a ser até sumô, que chamaram, né, sumô, que, meu, é um monstro. É muito maior que isso, né? Se você for olhar aqui, no padrão da Red Banjar, né? Nossa, cara, essa é linda. Essa é uma outra que nós não mostramos que ela tá ali, ó. Sim. Só que pela minha alimentação tudo e pela sorte que eu dei, ela também tem um padrão aqui mesmo que cabeça de colher também. Tá vendo como ela é larga, né? Ela tem uma curva. Sim. O shape dela, né? É. A lá, mano, muito top, cara. Muito top. E ela aí tomou um cacete da Highback Golden, que eu tentei juntar, né? Não queria me desfazer dela, mas aí, infelizmente, não deu certo, né? E aí, pelo bem de estar do peixe, eu resolvi me desfazer pra não deixar ela estressada, brigando, né? Que pode até levar à morte, né? Por estresse. Nossa, cara, que legal, cara. Você tá de parabéns. Essas aroanãs aqui, você se adquire em loja? Como que é? Então, é. Vem tudo importado, né? Pela importadora. Tem tudo nota fiscal, tudo documentação. E eu costumo comprar bastante lá no Bruno da Monster Fish, né? Ah, que legal. Um abraço pro Bruno aí, ó. Primo China, Primo China é nota 10, viu? Então, ó, um abraço pro Bruno da Monster Fish. Eu quero conhecer a sua loja, tá bom? É. Aí, ó, cara, você tá de parabéns. Agora, pessoal, nós vamos mostrar esse segundo aquário aqui. Bom, vamos lá. Pode virar aqui, fica à vontade. O que nós temos aqui, cara? Então, o peixe mais amado que eu tenho aqui, que foi presente da minha esposa, é o Cônjicos. Cônjicos é esse aqui? É. Ele é, o apelido dele é Cônjicos Zila. Cônjicos Zila. É, ele tem só 75 centímetros. Caramba. Se eu for pôr seu braço lá, é mais grosso que seu braço, né? Caramba, mano. E eu dei muita sorte, que é genética. Eu tenho mais cinco Cônjicos que não passaram de 45 centímetros. E eles têm a mesma idade. Ele não, ele triplicou de tamanho muito rápido. A genética é boa mesmo. Tá, e me fala aqui desse Cônjicos. É Cônjicos o nome dele? Cônjicos, é. Qual que é a origem desse peixe? Então, ele é um Polipterus, né? Ah, um Polipterus. Só que ele é da África, né? Aham. Só que ele é o maior da espécie. Ele na natureza pode chegar até um metro. Ah, eu nunca vi esse peixe, eu nunca vi, é top demais. É o maior de todos, que ele é o Giant Bichir, né? Aham. É o Bichir gigante. Olha só, cara, é sensacional. Tá, tirando esse, você tem quais aqui? Você tem? Então, eu tenho o Anglicard, que fica grande também, o Anglicard que é mais comum, que tá ali atrás. Aham. O que tá aqui do lado é um Ornatipinis. Nossa, cara, que legal, cara. Aí tem o Bichir Bichir, Bichir La Pradei. Tá, agora metido numa dúvida, esses aqui são boca de jacaré também? Sim. Qual que é a diferença desses pra aqueles? Então, são o mesmo, são Lepisosteus oculatus, aham. Esses aqui também. Desculpa, eu chamar de boca de jacaré, porque eu... A única diferença é que, pelo substrato e pelo fundo preto, eles mimetizaram e ficaram com a marcação. Aí lá tem outra espécie, aqueles mais compridos, que é o Hulu Long Nose, né? Tá vendo, rapaz. Que é o Lepisosteus oceus, que ele é... Tá vendo como o bico dele é mais fino? Mais comprido? Top. E aí tem mais três, que é outro gênero, né? Mais aparente, que é o Atractosteus tropicus, que ele é manso pra caramba, que eu já tive espátula. Espátula é aquele que é o Alligator Gar, que fica com três metros, né? E é muito agressivo. Olha que top, ele ergue as nadadeiras. Aquele ali é um fônjico, só que não desenvolveu, né? Mano, ele é muito louco, ele parece um dragão, cara. Ele tem 45 centímetros, né? Caramba, esses peixes, eles são muito sensacionais, cara. Ninguém me acha que é peixe, né? Parece que é um réptil, né? Não, parece que é um réptil, cara. Abrindo a boca ali, ó. Olha, cara, eles são muito top. E quanto tempo pode viver um peixe desses? Então, assim, não tem nenhum estudo que comprove, né? Mas é... É 20 anos. 20 anos, cara. Que dá, ó. Olha lá, olha lá. Bem cuidado, né? Mano, olha lá, mano. Vai pegar a área, olha lá, olha lá. Eles são peixes pulmonados? Sim. Que legal, cara. Que legal, que legal, cara. Cara, muito sensacional, mano. E me fala aqui, cara, como é que você faz pra não ter briga? Porque eu vejo alguns aquários de jumbo, assim, que é uma carnificina. E aqui eu percebo que há uma harmonia. É, aqui... Só o Côndicos, de vez em quando, né? Como os amiguinhos dele, né? Já comeu um Senegalus, já comeu um Datinóide. Já comeu um Datinóide, cara! Já comeu um Ornatipinis de 30 centímetros. Aí, agora, o negócio é deixar ele sempre de barriga cheia, né? Ah, então você tem uma técnica. E ele come na mão, ele é um Petfish mesmo. Olha só, cara. Olha a marcação desse peixe, cara. Esse é o Ornatus, né? Cara, é muito top, não é? É. Nossa, cara, sensacional. Olha isso, galera. Ô, Marcel, me fala aqui, nesse aquário, o que que você... Como que você alimenta seus peixes? Pode falar aqui, se você usa alimento vivo, se você não usa... Então, eu gosto de variar bem a alimentação, né? Mas a base mesmo, que eu gosto de dar bastante, é a Poitara, carnívoros de fundo, né? Aham. Todos adoram ração. Inclusive, até os Lepisosteus, que são peixes de superfície meia-água, descem pra pegar a ração, que eles gostam mesmo. Por favor, Se inscreva no canal. 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 Qual é a filtragem desses aquários? Então, dá aproximadamente 1.500 litros, né? O aquário preto, que ele é 2,240, 70, 70. O Samp tem 350 litros. Esse aqui é 2,70, 70. Com o Samp também vai dar aproximadamente uns 1.200 litros, né? E é isso, o segredo é investir em filtragem. Aqui tem uma lotação leve, né? Alimentação, ração de 2 em 2 dias. Filé, camarão, pelo menos duas vezes na semana. Sim. E TPA cada 15 dias. Olha só, cara, sensacional. Você tá de parabéns, cara. Marcel, mas nós vimos ali que você tem um outro aquário e lá nós temos um baiacu, mas não é um baiacu amazônico. Não. Ele, como eu gosto de coisa exótica, né? Ele é um baiacu africano, é o emibu. Emibu. Cara, e você me disse que ele é do lago Tanganyika. Sim, é lá da África, lá. Cara, que sensacional, cara. É muito legal. O que você usa pra alimentar esse peixe? O baiacu é o do marisco, né? Aham. Aí eu preciso comprar, né? Porque ele gosta de caranguejo, crustáceo. Sim. Gosta de caramujo também. Até pra desgastar os dentes. Isso, aí eu jogo com a concha, ele vai lá e quebra, né? Pra desgastar o dente. E é muito inteligente, né? Chega a ser um petfish, né? E o legal é que ele vai ficar com 70 centímetros. Cara. Que é o baiacu gigante. É o maior da espécie que tem. Tá. E me fala uma coisa aqui. Você é aquarista há quanto tempo? Então, só há 4 anos, por causa da minha... Na época era minha namorada, né? Eu nem ligava muito pra peixe, né? Tinha... Meu pai tinha aquário de Kingo, com filtro de placa de bactéria, tudo, né? Mas eu nunca liguei tanto assim, né? Aham. Aí minha esposa, que me levou pra conhecer todas as lojas, né? Ela me deu um aquáriozinho, né? De 40 litros. Aí eu comprei uns 4 pituzinho lá na loja, né? Coloquei lá. Ela me ensinou ciclagem, tudo certinho. Ah, mas foi ela que eu te ensinou? Foi ela? Eu não sabia nada. Eu, se não fosse a minha esposa aqui, eu já tinha matado tudo, né? Ah, né? Que bom. Ela é descendente de japonês também, ela gosta muito, né? Ah, é legal, cara. Aí, depois eu comprei um Oscar, coloquei lá dentro do aquário, né? Ele comeu os pituzinho, aí eu apaixonei pelos predadores, né? Aí foi pra achar a primeira vista, né? Que barato! Olha, Marcel, você tem alguma coisa a acrescentar ao aquarista que quer criar peixe exótico? Me fala o que que o Marcel, qual que é a dica de ouro do Marcel? Ah, aquarismo, né? Tem que ter muita paciência, né? Hoje em dia tem muita informação na internet. Sim. E tem as referências, né? Renato Mutterani. Sim. Tem o Paulo Sérgio. Hoje tem muita referência, né? Logista, pelo menos os que eu frequento, são preparados, são instruídos pra dar total suporte, né? Isso é bom. E tem que ter muita paciência, né? É, paciência. Pra você minimizar o risco de ter uma perda, depois se desiludir e acabar largando do hobby, né? Ah, ninguém merece, né? Sim. Isso, porque além de você largar do hobby, você ainda submete o animal ao estresse, né? Sim, sim. Eu acho muito legal, assim, o cuidado que você tem com o seu aquário, que dá pra ver. É uma preocupação. Você quer que o seu animal se sinta bem. Sim. Eu acho muito legal isso. E mesmo com toda essa filtragem, todo esse cuidado, eu já tive perdas, né? Sim, claro. Já perdi, teve engorda que eu acabei perdendo, mas infelizmente é algo, um fator que a gente hoje desconheceu, né? Que deu um surto e faz parte, né? Acho que cada um é um aprendizado, né? E outra, pelo menos você fez tudo o que estava no seu alcance na época pra garantir o bem-estar do animal. Isso é o mais importante. Aí o ideal também é o pessoal sempre ter uma quarentena, né? Vai comprar um peixe novo, você vê que não aparenta nada, mas tem que ter uma quarentena. Sim, porque pode manifestar. Sim, se você pega um peixe doente e coloca aqui, pode matar a minha fauna inteira, pode um peixe. Nossa, já pensou? Sim. É. E assim, galera, eu vou falar uma coisa pra você aqui. Sim, sim. É um investimento alto, né? É um investimento que você precisa, assim, se preparar pra fazer. Então uma quarentena é um aquarinho pequenininho. Sim. Às vezes a pessoa fala assim, pô, o cara investe num aquário gigante e não tem um aquário pequeno. Ah. Então isso eu acho que é o que nós temos que deixar aqui. Dê mensagem. Você quer ter um aquário, seja um aquário de primitivos, né? Seja qualquer tipo de aquário, galera, compra um aquário quarentena. Independente de onde você adquira seus peixes, você vai estar com uma segurança a mais. Você até pode perder a fauna por algum outro problema. Sim. Mas pelo menos você fez a quarentena. Sim. Entendeu? Você quer deixar mais alguma informação pra galera que tá aqui? Ah, e é isso, pessoal. Eu faço tudo por amor mesmo, que eu gosto mesmo, né? É o que eu gosto. Hoje em dia eu não tenho mais nenhum outro hobby, né? Quando eu era mais novo eu gostava de carro, gostava de moto. É o que a minha paixão é aquarismo, né? Eu respiro aquarismo 24 horas, né? É, tá na cara. Ó, quem não segue esse cara aqui no Instagram, cara, vocês estão perdendo, né? Eu vou deixar imagens aqui e o primeiro comentário fixado aqui, ó. Você desce aqui, olha os comentários, primeiro comenta, né? Alguma coisa e depois você vai e clica nesse comentário fixado que é o Instagram do nosso amigo Marcel. O Marcel é o cara aí dos primitivos lá no Instagram e eu recomendo a todos os caras aqui, os nossos assinantes, os caras. E a ideia do Instagram foi da minha esposa também. Foi? Que ela quis, né, fazer, ela até fez tudo em inglês, tudo pra divulgar, né? A potência, né, que o Brasil é no aquarismo, né? No cenário mundial, porque são peixes exóticos, né? Porque até o pessoal lá fora fica surpreendido, né? Muita gente me chama, fala que começou a criar polipteros por causa do Instagram, que viu. Muita galera também aqui do Brasil no WhatsApp e tudo. Eu tiro dúvida que eu já tenho bastante experiência nas doenças que costuma ter no polipteros, né? E, meu, só me chamar aí no WhatsApp e não tem problema. Segue aí, qual que é o Instagram seu? É, polisar, é, underline, né? Jurassic Fish. Ó, tá aqui, galera. Segue o nosso amigo Marcel aí, que eu tenho certeza que vocês vão ter aí no feed de vocês aí coisas de excelente qualidade, tá bom, galera? Um abraço pra vocês, espero que vocês estejam muito bem. Cuidei bem dos seus peixes, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.